Saque, recepção, ataque. Uma, duas, três vezes. Este time de vôlei de praia treina em um parque de Brasília, sempre por volta das 15 horas. Mas nesta época do ano, eles se cansam mais. E também é mais comum que os atletas tenham alguma alergia. Os lábios começam a rachar, a pele começa a ficar acinzentada, os pés começam a ficar muito mais secos. Mesmo os atletas que são bem treinados, têm uma capacidade melhor para aguentar esse tipo de situação, costumam se adoecer. Problemas respiratórios, nariz sangrando, pele seca. Esses são apenas alguns dos problemas causados pela falta de chuva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar abaixo dos 30% causa danos à saúde. E essa é uma situação comum em várias regiões do país no inverno. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a umidade chegou a 12% no ano passado. Para que todos os jogadores estejam preparados para o jogo, são necessários cuidados especiais diante da umidade do ar abaixo. A gente tenta diminuir o tempo do treino, aumentar os descansos durante os treinos, para que os atletas possam melhorar a hidratação. O personal trainer Tiago também se exercita nos momentos mais quentes do dia, quando tem espaço na agenda de trabalho. Na época da seca, tem atenção especial com a hidratação. Hidratação muito maior do que no período normal, protetor solar também, é importante. Os óculos escuros, às vezes o boné também para ajudar, porque realmente o clima dificulta o treino. A preocupação dos atletas aqui de Brasília são um alerta para a gente de boa parte do Brasil. As áreas em vermelho no mapa representam as áreas com menos chuvas no inverno, e, consequentemente, com seca mais severa. A qualidade do ar é importante, porque todos esses alérgicos ficam em suspensão nessa época, a variação climática é importante, e isso piora a inflamação alérgica. E para evitar as doenças deste período, vale beber muita água e seguir mais algumas dicas. A hidratação é fundamental, mais do que o normal, né? Então você tem que tomar pelo menos uns 3 litros de água, isso varia de acordo com o peso, mas uma média, e se alimentar adequadamente, dormir bem, tudo isso é importante.